Música Aqui a gente faz essa rotatória aqui, nós vamos pegar sentido Fernão Dias Música Vamos até Cambuquira Música Música A estrada está boa, o esfalto bom, ela tem um perfil secundária rápida, não tem acostamento, curso dá para fazer com qualquer carro, tem faixa, tem centralização vertical, não dá para fazer a noite, tem que fazer com chuva, não tem buraco Música MG 167, parece que você está na mesma estrada, faixa, olho de gato, sinalização vertical, não tem acostamento, mais urbana, né, então por isso tem radar, várias vezes vocês vão ver essa indicação de estrada real Música Uma referência das estradas que cobrem a região, muito próxima do percurso que nós estamos fazendo, que sai desde lá de Baraty, Anga dos Reis, passando pelas cidades históricas de Minas Gerais, Rio também, e vai até Diamantina Música Chegou na parte urbana de Cambuquira, e a gente viu aquele radar, e aqui a estrada começa a ter buraco Música 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 Legenda Adriana Zanotto